Olá, meus amores! Iniciando mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Meninas, hoje provador Nazara Lovers. Encontramos muitas peças que vocês pediram pra nós provarmos. Então já dá teu like logo no início do vídeo, se inscreve aqui no canal, acena o sininho de notificações e não esqueçam de nos seguir lá no Instagram. Ana Darlane Zolini e Mônica Darlane Zolini. Bora conferir? Mãe, fale nesse primeiro look na série, né? Olha, gente, eu vou ter vontade de sair, né, Nian? Me convida pra algum lugar, porque os looks estão pra fônicos, Nazara, né, Ana? Nossa, gente, olha. Esse vestido aqui tem tudo que eu gosto, né, Ana? Primeiro, ele tem essa manga mais solta e aqui ela funila aqui, tá vendo? O punho mais largo. O punho mais largo, eu gosto. Aqui ele tem todo um drapeado, fica franzido aqui, mas não traz volume, tá? Não projeta volume, né, Ana? Tá um drapeado aqui, eu gosto. Fenda. Olha essa fenda, gente, o empoderamento, né? Olha a paz. E o tecido bem fresquinho, né? Agora eu não sei que tecido... Na verdade, parece aquele gérsion, né? É, ele é bem gostoso. Não é tão fino, não é tão gelado quanto o gérsion. Não, não é. Ele acha que é um poliéstor, na verdade, vamos ver depois. E a manga, a manga é morcego, né, ó. Vamos falar, a manga, ó. É morcego. É, é morcego. Tá? Eu achei uma cor bonita. É uma marsala, né? Uma marsala. E como você escarpana. Com essa frente, o bico mais fino, né? E com aqui o calqueinário de fora e o salto... É o big bag. É. Com o salto cromado. Dourado. Quanto que tá esse sapato? Bom, pra gente ver. É, aqui. A manga é que puxa. Vamos ver. Ele está 329. O vestido... Que tamanho que você pegou, mãe? Bom, gente, não tem zíper, tá? É de enfiar pela cabeça. Se você quiser um pouquinho mais solto, que fica um pouquinho do que ele marca bem. É na cintura. Na cintura. Aqui também, às vezes, fica apertado aqui. Você pega um número maior, tá? Pode pegar. Eu pegaria... Eu gostei do P, mas eu talvez inclinaria ao M. Ao M. Mas eu gostei, porque marcou bem a cintura. Senão, eu acho que o M ficaria bem solto. É, pode ser. É, mas pra passar aí, não... Aqui passa tranquilo, tá, gente? Na cabeça, tá? Não é ruim pra passar pela cabeça. Tá, vamos ver o preço. Meninas, a etiqueta caiu, mas ele é 259. Vai do P ao G. Gente, olhem só. Esse lookinho, novidade aqui na Zara. Foi pedido de vocês. E eu trouxe, não é mesmo? Olhem só. Conjuntinho. Amo esse estilo de conjuntinho. Blazer e sainha. Eu tô gostando muito de mini saia. Eu era uma pessoa que eu não usava roupa curta. Não gostava, mas agora eu tenho gostado. Eu tenho investido muito nessas peças. Bem patricinha de Beverly Hills. Vamos começar pelo blazer. Ele é um blazer com ombreira, mas é uma ombreira bem sutil. Nesse tom que vocês me elogiam sempre que eu apareço com essas cores de roupa. Mais vermelho, um vermelho mais fechado. Vocês falam que combina muito pra mim. Que fica muito bom pra mim. Tem um tom de pele. Então, né? Já tô me amando com essa cor. Ele é um blazer cropped, mas ele tem esse detalhe em preto. Que parece uma franjinha. E aí, nesse detalhe, tem um monte de strass. Olha só que delicadeza. Botão forrado, cruzado o blazer. Aqui no punho tem um botãozinho também. Eu acho que eu peguei o PP desse blazer, tá? Ele é mais soltinho aqui embaixo. Vocês podem ver que ele não fica super justo. Eu gostei bastante do caimento. E a mini saia, eu achei que poderia ter ficado um tiquinho mais justa. Mas não achei extremamente grande, tá? Pegue o teu tamanho normal. Porque não é uma modelagem, assim, muito ampla, tá? Eu gostei muito do mesmo detalhe aqui na barra da saia. Já teve uma saia muito parecida com essa. Só que era concorrente. E essa é o mesmo detalhe de franjos em preto com o strass. Achei super lindo. É um tweed. Eu amo esse tecido. Acho chiquérrimo. Achei que ficou lindo no bumbum também. O comprimento da saia tá super ok. E eu confuso visual com essa bota de courinho fake. Ela tem a frente quadrada. E o salto dela é bem grosso. Tem meia pata. A bota acho que está R$ 479, mas eu vou confirmar, deixo na tela. A sainha eu peguei PP e ela tá custando R$ 279, vai até o GG. E o blazer. O blazer do PP é o GG e está R$ 479. Ah, e agora um pretinho básico. Gente, eu adorei esse vestido só. Seria interessante que o meu comprimento fosse um pouco mais aqui, sabe? Um pouco acima só do joelho. Mais próximo ao joelho. Mais próximo ao joelho. Ele é um modelo que eu gosto, mas como eu digo, se ele fosse mais próximo ao joelho. Mas eu trouxe pra vocês verem, né Aninha? Sim. Olha, transpassado com esse botão, aquele botãozinho tortinho, ó. Com dourado. Aqui também, ó. A manguinha bufante. Olha que graça. A cava... Eu acho que ele nem tem o recorte da cava. Ele é liso. Então, gente, tá procurando. E aqui ele é transpassado, que eu gosto, né? E eu tô com um escarabuco. Esse escarabuco quando faz jogo, né Anah? É, corrida com tudo. Sabado bem classe. Eu achei o vestido muito bonito, gente. Tá bem. Eu gostei. Esse branco não é um vestido, tá meninas? É um top da manz. Top da valiseira aqui por baixo, tá gente? Pra não ficar transparente. Fica transparente. Então tá, vamos ver o tamanho e o preço que você provou aqui no vestido. Vamos pegar o P, tá? Ele vai do PP ao GG e ele está sem valor. Mas vamos deixar ele na tela. Outro vestido que eu peguei, ele não tem zíper, tá gente? E aí você enfia por baixo. Esse aqui enfia por baixo. Gente, agora o meu ponto fraco, né? Tricô da Zara. Eu amo, sou viciada. Ai, meu pai, perdição. Olha só que lindo esse suéterzinho com zíper. Eu achei ele muito legal. E olha só a gola dele. Ele fecha inteirinho. Você pode deixar bem alto, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, fechei mais. Daí ele fica assim com essa golinha caída. Achei super charmoso. E essa cor desse tricô azulzinho bem claro. Bem azul do céu. Ai, achei lindo. Manga bufante. Olha só que gracioso. Ele fica bem acenturado. Ele é um tricô mais curto e mais justo. Que eu gosto. Acho que valoriza bem a cintura. Marca bem o corpo. E aí o concurso com essa calça xadrez é uma legging midi. Ela abre mais na barra e é mais curtinha. Eu achei lindo esse xadrez com preto. É azul. É um azul mais escuro do que o tricô. É um azul mais apagado também. E tá com... Mesclado com o preto. Essa calça veste muito bem. Ela é tipo uma legging mesmo. E olha só como valoriza o bumbum, gente. Tô chocada. Olha isso. Ó, de lado também. Que lindo. Amei. Legging, high, high. Tamanho PP que eu peguei. Vamos ver os valores. Eu tô com a mesma bota, tá? Do outro look. Que eu achei que ficou bem legal. Eu gosto de usar bota assim com calça mais curta. Acho que não achata, né? Te alonga. Não corta a tua silhueta. 199 essa calça. Vai do PP ao Gigi. E o tricô. O tricô está 279. Vai do P ao G. Bom, Mãe. E aí? Pegou um pouquinho bem fashionista. Trazendo esse vestido. Que é um vestido de verão, né, gente? Com uma composição pra inverno, né, Ana? Olha essa blusa. Porque essa blusa aqui é maravilhosa. Essas blusas que você tem sempre na Zara, né? Essa blusa básica. Com esses botõezinhos, né? Douradinhos. E essa bolinha que eu acho linda. Tem de todas as cores, né? Tem. Tem de todas as cores. Tem de todas as cores. Eu acho que assim, olha esse branco que lindo que tá, gente. E eu peguei o vestido no M. Porque eu queria pôr uma blusa por baixo. O pé não ia fechar, tá? Aqui, olha que legal. Ele é todinho trapeado com o zíper invisível. E ele tem o afim da lateral. E o busco é essa botinha que Ana até tava com ela. Que eu tento dizer que é muito confortável. Ela não tem zíper, mas ela entra bem no pé, tá? Tem umas que a gente tem que fazer um sacrifício pra entrar. Essa é mais tranquila. Essa não, ó. Tem esse bloco que vai passar a roupa aqui. Eu achei que é legal. Eu pedi pra Ana me prestar pra trazer esse look aqui, né, Ana? Você pode colocar até uma joia aqui, tá? Você pode até ter um casaco por cima. Você traz esse vestido pro inverno, né, Ana? Nossa, certeza. Olha que bonito de boca essa ideia, né, Ana? Eu gostei. Adoro sobreposição. Sobreposição, gente. Você pode trazer. Você pode pegar a roupa que você tem e transformar. Verdade. A gente tem as de mamas. Bom, o tricôzinho, né, esse tricô, ele está 229. Vai do P ao GG. A mamas pegou o P. E o vestido, meninas, ele está sem valor. Mas ele vai do PP ao extra GG. A mamas pegou o M pra usar como sobreposição, né? Senão não me daria. É. Bom, meus amores, é aí que mamas pegou este corset de veludo verde. Não sei se pra vocês aparece verde, mas ele é um verde maravilhoso. Ela pegou pra mim e eu gostei, né? Pra variar um pouco, vou querer levar. Mas tô tentando me conter sobre ele. Muito lindo, gente. Ele tem tudo barbatano aqui. Então ele fica bem bonito na cintura. O decote quadrado. Ele é bem princesa, sabe? Esse arma é vitoriano. A manga bufante afunila mais no ruim. E olhem atrás como que ele ficou. As costas, mesmo decote quadrado. Olha que sexy. Achei lindo esse corset. Ele tá custando R$229. Eu peguei o P. Ele vai do P ao G. Achei que o tamanho P ficou ótimo. Ficou até com uma sobra aqui. A calça, meninas, eu não tinha pensado nela pra esse corset. Mas era a calça que tinha aqui no provador. Então, eu peguei a calça que tinha disponível aqui, tá? Não é do tamanho. Essa aqui é uma 34. Eu acho que a 32 seria ficado melhor. Não teria me vestido melhor. Ela ficou bem larga aqui. É esse modelo aqui. Strike T. High Heights, tá? É aquele modelo cintura alta da calça, tá? Eu gosto muito desse modelo. Ela é bem cintura alta mesmo. Ela tem um zíper aqui dentro. Essa aqui é um pouco destonada. Vocês podem ver que ela tem uns rajadinhos no tecido, sabe? E ela tem uma barra comprida. Eu tô com o salto, com aquele escarpão. Então, ela ficou assim, bem certinha, sabe? Com o salto, não precisaria fazer barra. Mas, ops, mas sem salto não dá, tá, meninas? Aí tem que mandar fazer uma barrinha mesmo. Eu achei bonito o tom de jeans. Gostei. Ó, atrás como que ele vestiu. Só que eu acho que a outra numeração teria me vestido melhor, tá? Eu acho que ela tá sem valor, meninas. Mas eu sei que é 34 e é esse modelo. Deve estar uns 259. Vou deixar na tela pra vocês. Bom, e aí, Manos? Ah, gente, os vestidinhos tão bonitos, né, Anel? Tão. Embora eu achasse o comprimento um pouco curto, tá, gente? Ele branco e preto. E aqui, ele tem grafiado. Aham. Tá? Esses botõezinhos valem o like, tá, gente? Porque eu fui que ia botar esses botãozinhos bem chatinhos. Eu fui deixar a bolinha fechada. Aqui, eu dei uma dobradinha, tá? Porque ele vem até aqui. Vai deixar um pouco de pele aparecendo aqui, tá? Se você quiser que ele fique um pouco mais comprido, pega o M. Desce um pouco mais, né, Ana? É. Ou você pega até o G. Ah, mas... Vamos ver atrás. Ah, mãe, não tá tão curto, não. E aqui, ele tá meio que franze, né, Ana? Aham. Não, ele dá uma... Não, é porque na frente, como ele tem o drapeado, ele dá uma repuxada. É, uma repuxada atrás. É. Mas eu achei bonito esse branco e preto. Eu acho que é uma... Ah, estampa geométrica, né? Geométrica e é um clássico branco e preto, né, Ana? Ah, sim. Tá bem bonito. Eu acho que você teria que pegar um tamanho maior só por causa aqui, ó. Ele tá quase abrindo aqui. É quase, é. Não que seja. Teria que ser o M. Mas o M ficaria um pouco melhor. Na cava também. Eu acho que, ele fala a verdade, o M aqui ficaria melhor. É. O M seria melhor aqui. Tá. Bom, vamos ver o preço e... O preço, né? A Manu falou que pegou o P pelo jeito desse vestido. É, ela pegou o P. Vai do PP ao G e está R$279. Agora, a versão daquele conjuntinho em vestido. Gente, por que a Fara faz isso comigo? Ops, faz todas essas peças. Intuíde, eu amo. A única coisa que eu tive que pegar o P, porque assim, já voou todas as numerações. Não tem mais o PP. O PP sempre vem menos unidades. O PP e o GG sempre vem um de cada, praticamente, na loja. Então, acaba super rápido. E eu achei lindo. Eu acho que eu gostei mais do vestido do que da saia. O que vocês gostaram mais? Eu amei esse decote coração, essa alça larga. E eu amei esse detalhe de cut out, né? Dessas aberturinhas com o mesmo detalhe de strass. Ai, gente, muito lindo. Muito, muito lindo. Gostei. E daí tem o detalhe igualzinho da saia, só que no vestido, né, meninas? Aqui ele ficou larguinho do meu quadril. Teria que ter ficado assim. O PP teria vestido perfeitamente. Ficou a etiqueta pra fora. Mas, ó. Deixa eu falar pra vocês o valor já, já que a etiqueta tá pra fora. 379 vai do PP ao G. Ó. Ai, amei, gente. Amei. Olha que o scrapbook lindo que fica. Coloquei bem de sair à noite de jantar. Pronto. Pra lascar de vez esse aprovador e finalizar com chave de ouro pra vocês. Olhem só que lindo esse vestido blazer cut out com esses detalhes no punho de zircônia. Gente, tá muito lindo. Os minis das áreas estão arrasando. Esse foi pedido de seguidoras também. Esse aqui eu tive que pegar P. Não tinha PP. Como eu falei pra vocês, né? Vem poucas unidades do PP. É o que sai primeiro. Olha só que lindo, gente. Ele é bem curtinho. Mas eu achei um curtinho aceitável. Só tem que cuidar pra não erguer o braço. E talvez aparecerá algo que não deva. Mas ele é lindo. Esse tom de verde é um verde bem bandeira, sabe? Eu adorei esse decote. Não aparece muito no busto. Isso me incomoda quando fica o decote até aqui, assim, sabe? Esse decote tá bem tranquilo. E ele tem essa abertura que eu achei bem legal. Estratégica, né? Tem essa parte aqui de esfera toda no tecido também. Zíper lateral. Tem a ombreira. E eu amei esse detalhe que no punho. Eu achei lindo esse detalhezinho. Ele tá 379. Peguei o tamanho P. O PP teria ficado melhor, tá, meninas? Vocês podem ver que aqui ele tá sobrando bastante. E ele vai até o tamanho GG. E aí, mamis? Agora um lookinho bem chique. Sou chique, amiga, tá? Você chega, sou chique. Isso aqui, gente, é uma camisa... Ela vem aqui, tá? Mas eu tenho um nozinho. Quis mudar pra vocês verem. Nos desenhos geométricos, né, Ana? Toda colorida. Eu achei que dá um... Tchan, né? Dá um colorido no rosto. Eu achei que ficou bem bonito. É, ilumina. Ilumina. E aqui atrás, ó. É que eu deixo ela mais supridinha aqui. Essa cor de saia, que ela é na diagonal, né, Ana? Ela é assimétrica. Assimétrica. Olha que cor linda. Eu achei essa cor, gente... Ela é um ocre, né? Um ocre. Eu achei essa cor maravilhosa. Tem elástico na cintura, né, Ana? Tem um elástico bem leve. Não aperta, tá, gente? Bem tranquilo. E eu achei esse um look bem bonito. Bem... Né, Ana? Bem clássico. Bem clássico. Bem clássico, sim. Tem aquelas pessoas que gostam do look clássico. Então, aqui é um look clássico. Dá pra você usar. Tipo, essa saia também com várias outras peças. Ah, dá. Isso aqui você pode... Tanto a camisa como outras calças, como a saia com outras camisetas, camisa, toque. O que você quiser, né? Aí dá pra você. Olha que linda. Linda. Bem influída a saia. Mais ouvi. A camisa, meninas. Vamos ver o tamanho que a gente pegou. Tamanho P. Vai do BP ao GG. 269. E dá tranquilamente colar uma camisa um pouco mais soltinha, pelo que eu vi. A saia é esse. A mamisa que eu vou pê. Vai do BP ao GG. Está 259. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O meu favorito foi aquela calça xadrez preta com azul. E aquele suéter de zíper azul clarinho. Eu amei. Ah, eu também gostei muito daquele vestido verde. Com detalhes de cut out. E aquele vestidinho que tinha o mesmo detalhe na lateral vazado. Com aquele detalhe de franjinhas pretas com strass. Eu amei aqueles dois vestidinhos. Da Mamis, ela gostou do vestido vermelho. Com aquele detalhe de franzido no busto. E também ela gostou bastante daquele vestido com estampa geométrica. Não lembro mais qual outra peça que ela tinha gostado. Mas com certeza ela gostou de mais alguma coisa. Então comentem aqui qual foi o favorito de vocês. Tanto pra mim como pra Mamis. Não esqueça de deixar teu like se você esqueceu no início. Deixe agora. E de nos seguir lá no Instagram. Ana Darnalianzolini e Mônica Darnalianzolini. Beijos!